Bom dia, estamos aqui no Real Garden, Ponte Alta, próximo ao Gama, mais um churrasco. A data de hoje, 14 de 3 de 2020. Aqui as carnes, daqui a pouco vamos começar a fazer os temperos, os cortes específicos, né, espetáculo. E vamos daqui a pouco também pôr o braseiro pra ficar no jeito. Estamos aqui com mais uma parceria de sucesso com o nosso amigo Túlio, grande cozinheiro da cidade. Fazendo já aqui os temperos, as situações pra poder fazer o almoço dos nossos convidados, né, do nosso cliente. E com certeza mais um evento de sucesso, mais uma parceria. Conte conosco no seu evento. Bom dia a todos. Bom dia.